Você sabia que os cogumelos mágicos, os famosos cogumelos alucinógenos que muitas pessoas conhecem, eles são usados há mais de 3 mil anos? Vamos conhecer um pouco do uso desses cogumelos na cultura maia e asteca, em sua arte, cerimônias sagradas e também de coroação. Além disso, nós vamos conhecer um pouco das crenças ainda vivas que envolvem o povo coateco e os seus santinhos, crianças santas e crianças sagradas. Nomes dados aos cogumelos mágicos. Sejam muito bem-vindos ao canal Eterna Busca. Eu sou o Jordan, biólogo e mestre em ecologia de biomas tropicais. Cogumelos alucinógenos, conhecidos variavelmente como enteogênicos, mágicos, medicinais, neurotrópicos, psicodélicos, psicoativos, sagrados, santos ou cogumelos visionários, foram usados por diferentes grupos indígenas no México antes da dominação espanhola, mas eram desconhecidos da ciência até o século XX. Desde a década de 1950, quando seu uso cerimonial pelos povos indígenas foi redescoberto pelo Ocidente, os cogumelos alucinógenos receberam muito pouca atenção científica e médica, bem como popular. Ao contrário de outro cogumelo alucinógeno muito famoso, que nós já falamos aqui no canal, que é a Amanita muscaria. Eu vou deixar indicado aqui nesse vídeo, nos cards, ficou bem legal, que nós falamos lá sobre a história da Amanita muscaria na Europa. Vale lembrar que a Amanita muscaria não faz parte dessa classe que nós estamos chamando de cogumelos mágicos. Os cogumelos mágicos, eles contêm um ingrediente psicoativo, apsilocybina, que é responsável pelos efeitos alucinógenos e vários efeitos no sistema nervoso central. O apsilocybina e o seu metabólito ativo, que ela sofre essa transformação quando entra no corpo, que é apsilocina, compartilham uma estrutura de compostos semelhante à droga alucinógena dietilamina do ácido liségico, o LSD. E lembra que nós já falamos aqui no nosso vídeo anterior, nessa série que nós estamos falando sobre os cogumelos mágicos, nós exploramos um pouco sobre os efeitos da psilocina e da psilocybina no corpo. Então confere lá esse vídeo que ficou bem legal. Guzmán, em 1983, mostrou que espécies alucinógenas de psilocybe ocorrem em todos os continentes. No entanto, apenas no México e talvez na Nova Guiné, é confirmado que eles são tradicionalmente consumidos como cogumelos visionários ou sagrados. Uma revisão recente de todos os táxons conhecidos do gênero psilocybe, incluindo cerca de 250 espécies, 150 dessas espécies são alucinógenas. Dessas, 53 espécies alucinógenas foram identificadas no México, embora menos de um terço delas sejam usadas cerimonialmente. Vários grupos indígenas foram confirmados para praticar o uso cerimonial de cogumelos sagrados no México. Os nahuatlis nos estados do México, os morelos e pueblas, os matlazincos no estado também do México, os totonaques no estado de Veracruz, e os mazatecas, nixis, apoteques, e os chatins no estado de Oxaca. Ao oeste do vulcão de Popocatle, no estado do México, os nahuatlis consomem ritualmente o psilodo aztecorum, que cresce em prados alpinos misturados com pinheiros. O seu nome para o cogumelo é Apepidzin, ou Nino de las Águas, em espanhol, que significa a criança da água da chuva. Os nahuatlis, os municípios de Tenago del Valle e San Pedro de Tlanixo, ambos na região de Nevada de Toluca, estado do México, usam a psilocybe muliercula, que eles chamam de murecitas, muitas vezes em conjunto com o cordíceps captata, ou o cordíceps ophioglosoides, também essas espécies conhecidas como ombrecitos, homenzinhos. Em suas cerimônias sagradas de cogumelos, algumas pessoas comem apenas as murecitas, enquanto que outras comem apenas os ombrecitos. Aparentemente, ninguém come os dois, e o sexo de quem vai comer o cogumelo não determina o sexo que o cogumelo vai ser, se ele vai ser ombrecita ou murecita. Atualmente, existem mais de 180 espécies diferentes de cogumelos que contém a psilocibina e o seu composto ativo psilocina, sendo o mais comum o psilocibicubensis. A história do uso do cogumelo psilocibic remonta à era mesoamericana, onde eles estavam altamente envolvidos em rituais espirituais e religiosos. Evidências arqueológicas e etnohistóricas e etnográficas mostram que, ao longo da história, as culturas mesoamericanas pré-colombianas usaram substâncias elucinógenas em rituais mágicos, terapêuticos e religiosos. O propósito de usar essa substância era entrar em transe e alcançar maior iluminação em mente aberta. O estado alterado de consciência que o usuário pretendia alcançar era caracterizado por uma desorientação temporal e espacial, uma sensação de êxtase e paz interior, alucinações de cores vivas, tendência à introspecção e uma impressão de ser um com a natureza e com os deuses. Lembra que nós escrevemos esses sintomas lá no nosso vídeo sobre o que é a psilocina causa no corpo? Práticas religiosas com cogumelo sagrado se estendiam do Vale do México para o resto da América Central. E acredita-se que tenham pelo menos 3.500 anos de idade essas práticas. Os maias consumiam psilocibicubenses, conhecidos como telnanácatl. Esses cogumelos também foram consumidos pelos povos desde os tempos pré-históricos, o povo de Teotenango tem o costume de moer cogumelos com água em modelos de templos que deveriam ser construídos ou em pedras marcadas com petróglifos. Além disso, evidências arqueológicas apontam para o uso de cogumelos no México, na Guatemala, onde as pedras de cogumelo esculpidas para representar cogumelos alucinógenos foram encontradas. Essas que você vê nessa foto. Em Caminaldiu, na Guatemala, pesquisadores encontraram nove pedras de cogumelos cujos caules são decorados com figuras antropomórficas demonstrando o costume pré-hispânico de moer cogumelos sagrados em pó. Todos aqui representados, que você vê que onde seria o corpo do cogumelo são várias figuras de pessoas. O início da cerimônia do cogumelo, onde é possível apreciar o deus vento equivalente a Quetzalcoatl entre os aztecas, que era enquanto ele estava sentado, cantando e fazendo uma música, raspando um osso em um crânio humano em frente ao deus flor, também que está sentado e segurando na sua mão direita dois cogumelos transparentes enquanto chora, é visível nessa ilustração aqui. Aí as ilustrações maias são um pouco difíceis de entender, né? Mas dá pra ver aqui que ele está tocando esse instrumento na cabeça, decepada, e o outro está segurando os cogumelos. Uma escultura de Xochipilli, o deus azteca das flores e do amor, foi encontrada no século XVI nas encostas de Popocatle, possui uma variedade, e nessa escultura, ela possui uma variedade de plantas e fungos medicinais e alucinógenos, entalhadas nela, incluindo o psilocibe Astecorum, cujo habitat é limitado a essa região. A divindade, ela está sentada em uma base de granito, semelhante a um templo, com cerca de 43 centímetros de altura e 60 centímetros de lado. O seu corpo, que está sentado em um estado de transe visionário, ele é adornado com flores sagradas, plantas psicotrópicas, e outras roupas que ricamente, e outras plantas também, que decoram ricamente uma plataforma do templo de Basalto. E na estátua, nós podemos ver os cogumelos estilizados nas suas orelhas, e também no seu joelho. Mas também nós temos outras flores, como aqui, e nós estamos vendo a flor do tabaco, além disso, temos também a glória da manhã, entre outras flores. O mural de Tepatitla, em Teotihuacan, datado de 500 depois da Era Comum, também é muito ilustrativo. Ele mostra o deus da chuva tolteca, Tlaloc, com figuras semelhantes a sacerdotes, com cogumelos alucinógenos, surgindo, onde suas gotas, como se fossem gotas de chuva, que caem. O sacerdote que está aqui, de cada lado, do deus Tlaloc. E é um mural bem maior do que esse aqui. Os códices de Dresden e de Madri, mostram cogumelos em cenas maias, também de cerimônias de sacrifício humano. Os cogumelos psicoativos também foram usados nas cerimônias de coroação de numerosos imperadores aztecas, incluindo Tzóque, Arruzóctli e Montezuma II. Referências ao uso de cogumelos sagrados no México são encontradas nos primeiros documentos escritos ou códices produzidos no Novo Mundo Espanhol. O frade franciscano Bernardino de Saragún, que viveu de 1569 a 1582, menciona os cogumelos usados em cerimônias especiais pelos indígenas náhuatl, que ele chamou esses cogumelos de que significa carne dos deuses. Na História de las Cosas de Nueva Espanha, Frei Bernardino de Saragún descreveu os usos e propriedade desses cogumelos alucinógenos da seguinte forma. Os pequenos cogumelos que crescem nessa terra são chamados de Telnacatli. Eles crescem sob o feno nos campos e planícies. Eles são redondos e seus caules são altos, redondos e delgados. O seu sabor é desagradável, causam dor de garganta e embriaguez. Eles são usados como remédio para febre e gota. Não mais do que dois ou três devem ser comidos. Aqueles que os comem têm visões e sentem o esvoaçar do coração. As visões que eles veem são às vezes assustadoras e às vezes bem-humoradas. Aqueles poucos que os comem em excesso são levados à luxúria. Lembrando que sobre o Frei Bernardino de Saragum, nós já falamos sobre ele anteriormente aqui no canal. Nós já falamos sobre ele quando nós falamos sobre o chocolate e como é a influência dele aqui nas Américas, tanto no povo asteca quanto no povo maia. Então, se você quer conferir essa série que nós exploramos sobre a influência do cacau aqui nas Américas, vou deixar linkado aqui nessa série, que ficou bem legal. No códex magliabequiano, Saragum apresenta um desenho colorido de um indígena náhuatl comendo um cogumelo azulado, que provavelmente é da espécie Psilocybe ceruleans, que nós vamos conversar um pouquinho dessa história desse cogumelo mais pra frente. Os espanhóis, no entanto, suprimiram o uso cerimonial de cogumelos e todas as menções a cogumelos sagrados desapareceram da literatura, levando o botânico americano Sapor, de 1915, a postular que o Telnanacatli não era um cogumelo, mas sim o Lofofora willianse, que é o famoso peiote, o cacto, que ele é alucinógeno, nativo da região do México e do sudoeste dos Estados Unidos. A identidade do Telnanacatli como cogumelo foi finalmente confirmada pelo renomado etnobotânico Richard Schutlis, em 1939. Schutlis agiu com base nas informações fornecidas a ele pelo médico austríaco Blas Pablo Oreco, que relatou que os indígenas mazatecas das cidades montanhosas de Hawatle, de Jimenes, no norte de Oaxaca, usavam cogumelos em ritos religiosos. Após a conquista espanhola, as menções ao uso cerimonial de cogumelos desapareceram completamente da literatura por aproximadamente 400 anos. Um período que Benjamin Feinberg refere-se como o longo silêncio. Alguns estudiosos sugeriram que durante esse interlúdio, desde o período colonial até o início do século XX, o uso cerimonial do cogumelo foi suprimido ou estrategicamente escondido dos espanhóis. O longo silêncio foi quebrado justamente no início do século XX, quando vários etnobotânicos, antropólogos e linguistas relataram, para além daquilo que a gente descreveu antes, que o povo mazateca, na cidade de Hawatle de Jimenes, no norte de Oaxaca, estavam usando esses cogumelos alucinógenos, nas cerimônias indígenas de cura ou também chamadas de velada. Durante uma velada de cogumelo, o curandeiro ou o xamã usa o cogumelo para diagnosticar e tratar doenças. Geralmente, tanto o curador quanto o paciente ingerem o cogumelo, embora haja casos documentados de apenas o curandeiro comendo cogumelos, enquanto o curador facilita a passagem do espírito do cogumelo para a área afetada do paciente por meio de orações, cânticos, massagens e outras técnicas. Em 1938, um dos primeiros ocidentais a testemunharam uma velada a essa cerimônia foi o antropólogo e linguiça Diane Basset Johnson, que viveu de 1916 a 1944, que escreveu O curandeiro, sob a influência do cogumelo alucinógeno, adivinhou a doença do paciente e era o cogumelo que dava instruções sobre como o doente deveria ser curado. Os cogumelos revelam informações ou falam através do curador em cantos poéticos e improvisados que se acredita terem o poder de cura. Os nomes dados aos cogumelos pelos ruatecos são Santinhos, Crianças Santas ou Crianças Sagradas e são indicativos do significado espiritual que este grupo atribuiu aos cogumelos do tipo do gênero psilócipe. Quando Reco, Schultz, Wasson e Guzman conduziram as suas pesquisas, eles observaram como as cerimônias sagradas dos cogumelos foram fortemente influenciadas por cinco séculos de contato com o catolicismo. Agora, após cinco décadas de contato com usuários de drogas recreativas e turistas, as cerimônias dos cogumelos foram alteradas ainda mais. E nós vamos explorar um pouco do triste impacto da chegada do Ocidente nesses povos, nessas localidades no nosso próximo vídeo. Por isso, não deixe de se inscrever aqui que no nosso próximo caso nós vamos conhecer um pouco mais sobre o caso da curandeira, sobre o caso da curandeira Sabina, o triste caso da curandeira Sabina. Por isso, não deixe de se inscrever aqui. Eu vejo você no nosso vídeo anterior dessa série na qual falei sobre os efeitos da psilocibina no corpo. Vejo vocês nesse vídeo e até mais. Tchau.